Fala galera, beleza? Olha eu de novo, Lucão! Pois é, estamos aqui na feira Feature Print 2019 e vocês vão ter a oportunidade de conhecer as novidades aplicadas aqui, no nosso stand. Dá uma olhada, a gente fez uma aplicação misturando elementos e aplicamos usando o material que é novidade, tá aqui o Barcelona, conta lá Luizinho, olha lá, Barcelona, nosso material, a gente fez o acabamento também nas guarnições, porque normalmente a gente não aplica só na porta, mas também no conjunto completo. Uma questão interessante que muitos perguntaram, poxa, mas eu apliquei o jateado na parede, o material texturizado, eu consigo aplicar outro em cima? Consegue, olha só aqui, ambos são os materiais texturizados da nossa linha Premium, os tons pastéis, vocês podem notar, olha aqui as portas, todos os cantos devidamente selados, né, aplicados como se fosse um armário normal. Aqui também, se vocês notarem, fizemos uma brincadeirinha, né, pra misturar os elementos. Ah, agora ficou fácil aplicar adesivo em parede. Tá uma beleza, ó, uma uva. Aproveita aí, já sabe, né, ao taque na veia. Música É um banco com a selenca ensina e ela manda pra rua. Música Música Hoje eu tô aqui pra mostrar o segundo ambiente que nós fizemos aqui na feira, no estande da Otávio. Hoje a gente fez um ambiente totalmente desconstruído, utilizando o contraste de cores vibrantes com fundo preto, causando bastante agitação aqui no estande. Dá uma olhada. Oi, e geralmente a gente já acompanha e acompanha a maioria dos carros na fila brasileira, a maioria dos carros na fila brasileira, a maioria dos carros na fila brasileira, a maioria dos e a maioria dos carros na fila brasileira, 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 a maioria Obrigado.